As eleições no município de Nova Esperança foi bastante agitado, principalmente no período da manhã. Durante a tarde, continuou a chegada da população que manteve o recinto cheio todo o tempo. A organização não se descuidou dos protocolos de higiene com álcool gel para os que adentravam no local. Um dos momentos que chamou a atenção foi a chegada do candidato a intendente Christian Aguadio, da aliança de vários partidos. Ele chegou com a sua família para votar e com uma plateia preparada para recebê-lo e assim foi um momento glamuroso. Ele se dirigiu à mesa de votação acompanhado por seu segurança particular e ao sair fez um discurso de vitória fora do local da votação. O discurso do candidato foi mais ou menos meia hora antes de encerrar o horário de votação. Enquanto isso, os últimos participantes do show democrático do dia estavam chegando poucos minutos antes do fechamento do portão. O que aconteceu exatamente às 17 horas, conforme a lei eleitoral. Ao iniciar o escrutínio dos votos, na primeira mesa, já se observou uma diferença significante dos votos, dando vantagem ao candidato da lista 1 do Partido Colorado. Não demorou para que a euforia tomasse os correligionários vermelhos que começaram a fazer festa. E eram motivados pelo intendente atual, Dom Francisco de Antieto. Isso é um produto de um trabalho, em conjunto, em equipe. Eu estava muito esperançado por ser que o ganasse, e estamos encerrando com Llave de Oro hoje. Estou feliz, 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 porque Deus nos abençoe, que nossas obras são reconhecidas por a cidadania. Foi possível observar a transparência que esse modelo trouxe para a votação. Modelo esse que foi inaugurado nestas eleições municipais aqui no país. Perto do término do escrutínio, já sem possibilidade de reverter o resultado de quem seria o vencedor, a festa estava iniciada, ali, em frente ao colégio, onde foi a votação. A essa altura, a população começou a se aglomerar em frente ao comitê de campanha do candidato vencedor. E com sua chegada, a festa pegou fogo. O momento foi eufórico, quando o escolhido pela população fez o seu primeiro discurso como intendente eleito. Muitas graças, muitas graças, que linda noite, que profunda emoção. Sinceramente, muito agradecido por o compromisso, por o trabalho de tanta gente, bom, trabalhadores, do gente. Muitas graças ao povo de Nova Esperança, uma grande maioria que apostou ao projeto de Equivano Centro. Quero agradecer a todo o equipe magnífico, maravilhoso do trabalho. A todos os candidatos da lista 1. Muitas graças a todas as pessoas que fizeram o possível este logro que é importante. É importante para nós, mas também é importante para a nossa querida cidade da Esperança. Hoje, hoje, aqui em Ambien, hoje se notou a mística e a história do glorioso Partido Colorado. Tive esse partido poderoso, que mantém sua vigencia, sua poderia infestionada, porque, repito, há homens e mulheres que militan no partido, que todos os dias honran sua doctrina e seu ideário. Muitas graças ao Gran Partido Colorado por darme esta oportunidade de ser o Intendente da Ciudad de Nova Esperança. Muitas graças ao Partido Colorado. Agradecer a todos vocês. Vai ser um governo colorado. Vai ser um governo colorado que se dedique a todos os habitantes de Nova Esperança, sem disfunção. Trabajaremos arduamente, denudadamente, para brindar o melhor a cada um dos cidadãos do nosso distrito de Nova Esperança. Esse é o compromisso do Equipado, Sergio, e o compromisso do Buran, México. Muitas graças, meus amigos, que fizeram possível este gran logro. A todos os punteros, os portoneros, a gente do PC, os candidatos, a gente de campaña, Mario, o Intendente Municipal, Don Francisco de Anceto, muitas gracias por tanta confiança. Agradecer a todos, esperemos, cuidamos a Deus, que seja um futuro de aventura, que seja um futuro auspicioso para nossa cidade. Haremos um grande esforço para que a Nua Esperança resuelva em todos os rincones da República. Que a Nua Esperança resuelva em todos os rincones da República. Um dos destaques foi o Concerral mais votado, Valdemir Curtina. Ele fez praticamente o dobro de voto do que o segundo colocado. Valdemir Curtina! Buenas noches! Viva o Intendente Colorado! Viva! Agradecer imensamente, primeiro a Deus, depois a cada voto das pessoas que estão aqui. Sem isso não seria possível. Sintam-se vitoriosos, vitoriosos. Ustedes fazem parte de nossa vida. Nós devemos muito a ustedes, temos muito compromisso. Nós não vamos defraudar essa confiança e esse voto que depoitaram nos outros. Quatro anos vamos acelerar. Meteu o pé no acelerador e vamos ser a situação da repressão. O povo também aplaudiu o empresário André Caos, um dos responsáveis por motivar os empresários regionais a apoiarem o movimento. O que aconteceu hoje é o esforço, é o resultado da dedicação que a gente tem por trabalhar por esse partido há tantos anos e a participação de todos vocês na hora de votar. Muito obrigado a todos que vieram votar e a todos que acreditam em nós e acreditam no nosso partido. E vamos em frente. O Partido Colorado tem muito para dar para nós e nós não podemos perder a diferença desse cenário. E por fim, a festa democrática terminou em paz e quem saiu ganhando mais foi o Estado Democrático de Direito, que ainda prevalece neste país. Se inscreva em nossos canais. NV News em português. O seu canal de notícia em Nova Esperança.